De tudo que poderia acontecer, o que seria pior para nós hacker e para a própria humanidade seria um computador quântico Vou explicar o porquê Durante anos e anos e anos criptografamos muita coisa E como uma lama ela foi assentando no fundo Então se você for na rede mundial você vai localizar trocentos arquivos criptografados E cara, talvez nem as pessoas que possuem a chave de criptografia estão vivas e os arquivos estão lá As primeiras transações, por exemplo, de bitcoin Que depois não foram mais movimentadas Estão lá, reservadas Estão lá Então um computador quântico ele teria um impacto muito grande E naturalmente um computador quântico ele não é projetado para uso geral Tipo assim, como esse computador, um servidor, ele é de uso geral O computador quântico ele é de uso específico Ele é projetado para um uso específico E você sabe que tudo que é de ruim acontece E adivinha quem vai pôr a mão nessa máquina Governo Governo, já viu, né O que o governo vai querer? Controlar a população Ou seja, controlar aqueles que ainda escapam da criptografia Já pensou Alexandre de Moraes Podendo descriptografar O que ele quiser descriptografar, ele lê Vocês já pensaram? Um gabinete Ah não, já tem o gabinete lá que ele contratou Uma empresa, né, para verificar Mas já pensou essa empresa com esse potencial todo? Hum? Um BIM? Uma inteligência artificial para controlar tudo Com programação quântica para quebrar dados E jogar na inteligência artificial E isso executar coisas contra o povo Cara, isso vai ser terrível, cara Por isso A luta dos governos para chegar até isso Tá Porra, a gente podia fazer igual o Exterminador do Futuro, hein Eu não sou muito de assistir filme, não Não assistia mais filme antigamente Mas se a gente fosse lá dar um jeito nessas empresas São 10 Já tem endereço Então o advento dessa computação quântica Compromete muitos desses algoritmos criptografados de chave pública e privada E cara, a maioria desses algoritmos E do que foi criptografado Está assim, tá? Sem contar também que Criptografias simétricas Podem ser localizadas em textos Então Eu posso pegar alguns 2, 3 textos cifrados Vou jogar num computador quântico E ele também me trazer uma chave simétrica Bom Mas com certeza Esses computadores quânticos Na mão de governos Vão servir para tudo isso que eu falei Talvez um pouco mais de maldade É porque eu não tenho a capacidade Que tem o governo e nem o STF Essas coisas De projetar mais maldade Entende? Então eles vão encontrar um uso até pior do que eu estou falando aqui É fundamental começar a planejar a substituição De hardware e software de serviço Como assim hardware? Por exemplo Quando você pega uma chave pública Essas chaves aqui O bico Quando você pega Como eu posso dizer Essas hardware wallet aí Então cara É natural que vamos ter que trocar esses hardware também E também os mecanismos de software de criptografia Também vão ter todos ter que ser trocados E eu falo para vocês Negócio no final Eu vou mostrar para vocês Expectativa do primeiro Vai arrepiar os cabelinhos até lá de baixo Eu digo de lá de baixo e de trás Não é por causa disso que eu estou de rosa hoje não É porque eu queria assistir o filme da Barbie Mas só que minha filha não deixou Porque ela achou que ia pagar mico Se eu assistisse esse filme lá também Eu queria ter ido de rosa O risco vai depender das informações Que foi criptografado Por exemplo Imagina que eu criptografiei um monte de besteira Um monte de mensagem idiota Perca de tempo Para um computador quântico Eu imagino que o computador quântico Vai ser igual o James Webb Está lá o James Webb E tem uma fila de anos Para onde o James Webb tem que apontar O pesquisador hoje que precisa do James Webb Vai esperar aí Muito tempo Eu acredito que o computador quântico vai ser assim Eu acredito que ele vai atacar aquilo que é mais Terrível para o Estado Primeiro O que é mais terrível para o Estado Assassinos de aluguel do próprio Estado O Estado tipo a CIA Tipo esses órgãos Mossad Grupo de Exterminos Internacional Esses caras se comunicam Então é natural que vai haver uma quebra ali Vai também quebrar aquela questão de e-mails De... A Dilma nem quebraram e-mail da Dilma Abriram tudo lá no... Não tenho esquecido o nome do programa deles lá Estava tudo aberto Estava tudo escancarado Mas eles vão quebrar mais essa comunicação de governos Eles vão querer... Que existe uma guerra lá fora Que o brasileiro não precisa se preocupar Só porque a Bicab está nos protegendo do amendoim O amendoim... A 10 E essa guerra que está acontecendo lá fora Ela movimenta economias inteiras Cara Tipo assim Eles podem tipo... Fazer o brasileiro passar fome aqui 10 anos Aqui embaixo Se eles querem Se já não fizeram Estão fazendo Talvez por causa disso Estamos fazendo Pensa Colocar uma bomba no nosso poder Vamos nos jogar 10 anos para baixo Esse cara é foda Esse cara é foda Esse cara é foda Movimentar Governos Economias Eu acho que eles vão mais utilizar No meu ponto de vista para isso Talvez assim Numa 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 Talvez eles queiram Descriptografar ali As chaves Das chaves públicas e privadas Do Bitcoin Ok Para poder Sacanear o mercado de cripto Talvez Acredito nesse sentido aí Também pode acontecer Dados de acesso A recursos Podem ser quebrados Assim Ok Uma informação sensível Que leve A repressão estatal Do indivíduo Conforme eu falei Agora eu estou olhando O ser humano Vou sei lá assim Ah Xandão Tem uma cabeça lisa Que ele ilustra Com sei lá o que Ok Você mandou para outro Criptografia de ponto a ponto Xandão nunca vai ficar Sabendo essa bosta Tá Mas aí digamos que O Xandão consiga Acessar uma bosta dessa Daquela empresa laranja Que ele contratou E aí O que acontece Ele consegue Que o Telegram Entregue Essas massas Criptografadas E aí Começa a quebrar E ele não gosta De que você falou Que a cabeça dele Tem que ser ilustrada Com esperma humano Opa Quer dizer Com Como é que é o nome Ilustra móveis Tá ok Fica melhor Então Cai Ele não gosta Aí vai ter uma Uma briga Tá entendendo Será que você me percebeu A história Até onde isso pode chegar Tá ok Quem não tomou Quem tomou vacina Tá ok Se você tomou bem Se você não tomou amém Tenha ou não Você é indivíduo Por isso que eu coloquei O indivíduo Aqui E aí cara A repressão Vai ser cada vez maior Uma informação Em trânsito Por exemplo Tá sendo mandada Uma mensagem De um lado pro outro É interceptada Em tempo real Pode saber O que tá acontecendo Acontece que A NIST Mesmo ela fazendo parte De um governo Você tem que entender Que a NIST Ela Ela é do governo americano Mas o que que acontece É ela que define Todos os padrões De criptografia modernos Todo padrão De criptografia moderno Que você usa hoje Passou por eles Tá E eles tem que manter A integridade do algoritmo Por quê? Da mesma forma que A máfia norte-americana Manda matar pessoas Ao volta do mundo Outras máfias Francesa Inglesa E Porra Todas as outras Cara É Japonesa Os chineses Manda matar Também Então Muita informação Passa em trânsito Muita informação Passa em trânsito Se o outro adquirir Um Computador quântico Fudeu o Bahia Quebrou Quebrou Todo o nosso Esqueminha De assassinatos Em massa E aí Fudeu Então a NIST Ela luta Pra manter Um padrão De criptografia Pra que de cara Nós possamos Aqui então Criptografar Com computadores Comuns Tá Uma massa De informação Que seja resiliente A um ataque Quântico Por um motivo Muito simples Cara Olha o desespero Desespero Vem da data Que ele vai sair Tá Eu vou falar Mais pra frente Mas outro Ponto interessante Que eu falo Pra vocês É que agora Uma informação Pode ser armazenada Pode ser aberta No futuro Cara Ou seja Ficam os servidores Vai que um dia Descobre-se aí Que alguns servidores Guardavam mensagens Trocadas Para que no futuro Fosse usado Pô Não conseguimos Congelar o corpo humano Pra ressuscitar No futuro ainda Mas já estamos Capturando mensagens Exatamente Essa é a ideia Ok Opa Aí fudeu Lembrando galera Que Não estou falando Que o estado Vai usar a lei Porque se você olhar Assim Pô a lei Vai ser 5 anos Eles vão ter isso aqui Lá pra 10 anos Então Ok Até lá caducou Cara Tem um negócio Que é justiça Tem um negócio Que é estado Estado é uma coisa Justiça é uma outra coisa Não é coerente O estado O estado não precisa Da justiça E ela faz A sua própria justiça E é que você Me entendeu Tá Fica esperto O estado Tá E naturalmente Né É Isso é ruim Então a NIST Ela luta Ela luta Ela luta Porque ela vai ter que Se proteger O próprio estado dela De outros estados Mafiosos E nessa aí Que com a espada Fé e com a espada Será ferido Nós Os criptonarquistas Utilizamos Essa espada Também Pra nos defender Essa é a jogada Tá Já não usamos AS Já não usamos Tantos outros Algoritmos criptográficos Né ESA Assim Né Então É natural Que a NIST Estão trabalhando Nisso Desde 2015 Tá E Engraçado que isso É uma coisa Complicada Porque nunca foi Feito antes Não é um Uma melhoria Não é um Cara É um Outro esquema De computação Cara Por isso Por isso É uma É uma coisa louca Cara Nós vamos ter que Criar um algoritmo Criptográfico Resistente a uma coisa Que não existe ainda Isso tá Muito Muito Complexo E aí naturalmente Os algoritmos Que a NIST Está trabalhando Né Com a dominização Precisa ser implantados Né Em tecnologias Nossas tecnologias Atuais Nossos computadores Pra começar A ser usado Agora Pra começar A recriptografar Tudo que pode Antes Dessa Coisa Chegar Tá Então É O Vai vir Antes Esse negócio De criptografia Pós-quântica Vai vir Antes Do computador Quântico Tá E isso É importante Em 2016 Então a NIST Publicou Os critérios No meu livro Lá Que eu coloquei Pra vocês Tá aí na descrição É de graça Você tem as Referências De links Para essas coisas Tá Lá Tá lá Embaixo Referência É nota de rodapé Tem um numerozinho E tal Então lá tem A publicação De Tipo um edital Solicitando projetos Então existem N projetos De N matemáticos Pelo mundo Que Registram na NIST O teu algoritmo Matemático Pra construção Do algoritmo Tá Lembrando que Criptografia É antes de algoritmo É muito mais matemática Tá Algoritmo De menos Então a NIST Então decide Tá E na princípio A NIST recebeu Só pra vocês terem uma noção 69 propostas De criptografia Matemática Tá Resilientes E aí a NIST Começou a reduzir Começou a quebrar Começou a trabalhar em cima Objetivo Eliminar Por alguns Critérios Bem definidos Como Se vai ser Pesado demais Pra ser rodado Se vai demorar demais Se Se vai Por exemplo Se tem vulnerabilidade No algoritmo Ou na Na equação Ou se realmente Vai ser Resiliente Eles de cara Eles já olham E já limpam Isso aí Tá Tranquilo E todos os trabalhos São transparentes A NIST Dá Relato de tudo Que tá fazendo Cada passo Ok E já tem Finalistas Tá É Cara Chegou a 8 E agora tá A 4 candidatos Finais E recentemente Acabaram de quebrar 1 Cara É foda É foda Acontece que a criptografia Ela nos ajuda Assim Vamos lá É Eu consigo Criptografar Uma informação De forma que ela Fique sigilosa Né Assim como eu também Consigo utilizar A criptografia Para Não é É Validar que Um elemento Ou uma pessoa É aquela pessoa Tá ok O que que eu tô falando Isso Você sabe que Existem as assinaturas Digitais Ou seja Ai caramba Então Se você olhar A criptografia Ela pode ser Criptografia Geral Usada para N N atividades Tá Confiabilidade Né Daquela informação Que aquela informação Ela foi realmente Feita por mim Tá ok Eu tô autoridade Aquilo É o sigilo Então A criptografia Ela é utilizada Para Muitas E muitas Coisas Tá São Criptografias Gerais São utilizadas Para Muitas Coisas E Criptografias Só para Assinatura São utilizadas Só para Identidade Por que que eu tô Falando isso Cara Agora vem a merda A criptografia Geral Né É Usado por exemplo Sites seguros Entre outras coisas Pela NIST A NIST Selecionou Crystal Kyber Lembra que eu falei Que um deles Foi quebrado Um deles Foi É Como eu posso Dizer assim Foi Foi exposto A uma vulnerabilidade Crystal Kyber Star Wars Sim cara Se deu mal Se deu mal Ou seja O único algoritmo Que nós tínhamos Fé Que seria De uso geral Não vai dar não Dá para mexer nele Dá para corrigir ele Qual foi a falha Qual foi a falha Localizada nele É Ouvindo a frequência Da memória Ouvindo a temperatura Do que é Do núcleo Ouvindo As interferências Dos barramentos Dá para se Projetar O que está sendo Criptografado Sério E conseguiram Quebraram assim Eu vou explicar Eu não lembro Se é o RSA OAS Eu não lembro Um deles Sofreu o mesmo ataque Solução dada Foi o que Foi Foda que Aleatoriedade É difícil Surtos de processamentos Aleatórios Em tempos Aleatórios Para despistar Esse tipo De De intrusão Tá Mas Cara Eu acho que dá Para voltar O Crystal Kyber Para o Start inicial E Reprogramar ele Porque Ninguém vai passar Ele era o único Que era para uso geral Dos 69 Só 4 passaram E Somente Esse aqui Era de uso geral Cara Poxa Foda Cara Foda Foda mesmo Tá Muito difícil No link Desculpa Lá no No link Desse livro Que está embaixo Está em Dock Do Google Pode clicar Que não vai pegar Vírus Não sei se o Google Deixar Mas aí o Google Ele é responsável Tá Ele Ele tem As referências Na nota de rodapé Para tudo Para tudo Para tudo Tá E aí tudo isso Traga referências As assinaturas digitais Frequentemente utilizadas Para verificar a identidade Durante a transmissão de dados E tudo mais Os 3 algoritmos O cristal de lítio O falcon E o Isso Pink Plus Não falha a memória Acho que é mais ou menos isso Tá Foi bom galera Eu estou com soluço Minha filha não deixou eu assistir O filme da Barbie Então eu fiquei Na praça de alimentação Comendo farofa Sério Então Os revisores Então Os dois primeiros Recomendo o cristal de lítio Como algoritmo principal O falcon Para aplicativos Que precisam De assinaturas menores Então Tá Na boa Porra dos 4 O cristal carb Era o único Era o único Era o único Fodeu Sphinx Plus É um pouco Maior E mais lento Mas ele foi mantido Porque Todos esses algoritmos O cristal de lítio O falcon E o E o cristal kyber Eles utilizam Uma técnica O Sphinx Utiliza outra técnica De criptografia Ou seja Plano B Então Na verdade Esse algoritmo Tá aqui Mesmo ele sendo Muito mais pesado Consumindo muita energia Pelo menos Ele é uma outra forma Que seria De um plano B Então Vamos lá Então Dos 3 3 dos algoritmos Selecionados Os 4 Tá ok Utilizam Uma família De problemas matemáticos Chamados Redes estruturadas Enquanto O Sphinx Plus Usa Hash Resiliente A criptografia Quântica Tá Hash Inclusive Que eu já Expliquei No capítulo Nesse capítulo Anteriormente Tá Mantém Apenas Por um plano B Cara Tá Agora Você fala Ah Computador Quântico Só vai vir Daqui Uns 50 Anos Tem 10 Iniciativas Muito Muito Proeminentes Já tem Trabalhos Que realmente Cara Assustam E a IBM É a que tá Mais próxima De chegar Nisso E ela Vai conseguir Isso Baseada Em nuvem E Já vai conseguir Ter o primeiro Chip dela De 10 Quebits Que coisa Pra caracas Já no final De esse ano 2023 Ou seja Isso aí Já é suficiente Pra Lamber Ok Mais da metade Dessas criptografias Fracas Que tem por aí Tá Foda que você Sabe que é assim Nós criamos Nós fazemos Algo disruptivo E aí A partir daí Nós evoluímos Aquilo Então Esse mil Quebits Você já sabe Como é que vai ser Daqui a pouco Tem 10 mil Quebits 100 mil Quebits Aqui 1 mega Quebit Deu Ok Cara O futuro É negro Pra nós Embora Esteja Pinto Espero eu Que minha filha Deixe assistir O filme Da Barbie Eu vou assistir Ok Próximo capítulo No próximo vídeo Eu vou falar sobre Criptografias Pra IoT Cara As cadeias de produção Mundial Os equipamentos Todos esses Equipamentos Que industrializamos O campo Utilizamos A IoT Tá Embarcados Por exemplo E essas coisas Não tem Criptografia E a criptografia Consome Energia E um dos Princípios Para IoT É o que Sobreviver Com pouca Energia E o que O campo Tem Falta De Energia O cara Não vai puxar Um cabo 5 quilômetros No meio Do nada Pra alimentar Um aparelhinho É assim Eu sei Que tem os painéis Bateria Mas tem a noite Também Tudo tem muita Dificuldade De energia Então Por isso Que a galera Não utiliza Criptografia Nesses IoT E esse ano De 2022 Cara Porra Que arregaçaram A cadeia de produção Americana Por isso E a NIST Também está trabalhando Em algoritmos De criptografia Para 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 IoT E a lista É bem grande De finalistas Já está muito Mais adiantado Que a corrida Para Criptografia Pós-plante Ok Vou falar disso No futuro Até o nosso próximo vídeo Até mais Tchau